E a semana começa sem grandes alterações no tempo aqui em Santa Catarina, né? Como foi praticamente toda semana passada e o final de semana vai ser também a segunda-feira com influência da massa de ar quente e seco, né? Sem nenhuma projeção de chuva para o dia. A gente tem uma frente fria passando no litoral, mas afastada da costa, né? Ela vai passar pelo oceano, então ela vai causar um pouco mais de nebulosidade para a litoral e regiões mais próximas, né? Então alguns momentos com maior nebulosidade, especialmente durante a tarde, porque é quando a frente fria vai estar se deslocando, mas ela não interfere muito no continente fora essa nebulosidade. Então não temos chuva nem mesmo para o litoral, né? Porque ela passa aí afastada. Vamos ter mais um dia, então, de sol predominando e certo calor à tarde, né? O que configura um veranico. E nós vamos ter nessa semana mais dias aí sem grandes alterações no tempo, ainda com o mesmo sistema atuando por aqui. Teremos uma semana de atuação da massa de ar seco e quente que vai manter o tempo parecido com o que tivemos nos últimos dias, incluindo o veranico, com temperaturas mais baixas no amanhecer e anoitecer, mas uma rápida elevação durante as tardes. Especialmente porque o sol deve aparecer e predominar nesses períodos de toda a semana, que não tem nenhuma projeção de chuva. Até sexta-feira, a previsão indica dias ensolarados e quentes para essa época do ano. Quer dizer que aquela bola ali no céu, né? Iluminando, trazendo calor é o sol, então. Que a gente tinha esquecido, né? Já. Então tem um verão no meu inverno. Exatamente. Não de manhã e à noite, né? Porque essa massa de ar, ela atua mais lá no oeste. Então, pra gente aqui, manhã, noite, ainda fica mais fresquinho, gostosinho, até pra dormir, mas esquenta aí durante a tarde. Não tanto quanto o Rio Grande do Sul e também região oeste aqui do estado, onde esquenta mais, é um veranico mais forte, mas a gente também tem, né? A gente tá saindo de roupa curta durante a tarde, aí como se fosse verão. Vai ficar assim essa semana toda também. É, mas de manhã com 10 casacos.